Show da Cultura, um show no seu rádio. 16 horas e mais 44 minutos aqui na capital do turismo, a Cida Costa está chegando aqui, nossa coordenadora de jornalismo, boa tarde Cida. Boa tarde Eli, boa tarde os ouvintes da Rádio Cultura e a gente sempre recebendo nossos convidados aqui, com o maior prazer, o secretário da Casa Civil Eduardo Cear, para a gente falar um pouquinho a respeito do Paraná. Ontem à noite nós estávamos no congresso da FACIAP e a gente via a empolgação dos empresários com relação à crise que outros estados vivem e que o Paraná, a informação deles, nós estamos superando, nós estamos conseguindo viver. Secretário, eu já faço uma pergunta para o senhor, boa tarde, que bom recebê-lo aqui, a que se deve essa empolgação dos empresários, o que está acontecendo no Paraná? Boa tarde Cida, boa tarde Eli, a satisfação mais uma vez estarmos aqui na Cultura, nessa nossa passagem, mais essa passagem para o Foz do Iguaçu, no evento da FACIAP, estive agora há pouco e vamos estar à noite na abertura do evento do congresso da NTC Logística, e trazendo uma mensagem do governo do Estado, do governo do Beto Richa, em relação a esse momento que nós vivemos no Paraná. Agora mesmo na FACIAP, falando dos empresários, dizendo da importância da parceria com o setor produtivo, o governo do Beto Richa sempre apostou nesta relação saudável de integração para que a gente possa promover o desenvolvimento econômico e social do nosso Estado. E os números deste final de ano nos dão perspectivas importantes para o ano que vem. O ajuste fiscal que foi feito, com muito sacrifício, com inclusive sacrifício pessoal, com perda de prestígio do governador Beto Richa, junto à sociedade, e as pesquisas demonstram que houve, de fato, uma perda de popularidade por causa das medidas que foram tomadas, mas medidas importantes, fundamentais para o crescimento do Estado do Paraná nos próximos anos. Esse ajuste permitiu que nós aumentássemos a arrecadação do Estado e diminuíssemos as despesas, a ponto de, em dez meses, nós fizermos dois bilhões de reais de superávit para poder pagar as contas, existe uma crise nacional, essa crise não é só econômica, é uma crise moral, uma crise política, e afeta toda a nossa economia. E os Estados estão com dificuldade de pagar folha de pagamento, muitos estão já antevendo que não vão conseguir pagar o 13º integralmente, e o Estado do Paraná já está com o seu 13º programado para pagar no dia 10 de dezembro. Nós temos perspectiva de investir, o ano que vem, cerca de 6,8 bilhões de reais em nenhum Estado. Tem Estados que estão projetando orçamentos com déficits. O Estado do Rio Grande do Sul tem 6 milhões a menos de receita do que de despesa prevista. O Estado do Rio de Janeiro, 12 ou 14 milhões também de defasagem entre receita e despesa. E o Paraná projeta esses 6,8 bilhões para investir, recursos do Tesouro, recursos das nossas estatais, para ajudar a alavancar a economia num momento de crise. O setor produtivo, o setor privado vai ter dificuldades o ano que vem, por causa da crise nacional. E o Paraná, se Deus quiser, vai, através de ações do governo, poder ajudar a gente a superar esses momentos de dificuldade. Além disso, Cida, nós estamos trabalhando no dia a dia, melhoria da gestão, até o final do ano vamos pagar, vamos quitar todas as dívidas do Estado e vamos entrar no ano de 2016 com perspectivas importantes para o nosso Estado. Agora, Foz do Iguaçu, secretário, a gente, região oeste aqui, a gente tem um diferencial dos demais Estados, não é verdade? Sem dúvida. A região oeste é uma aula propulsora da economia do Paraná, através do agronegócio, através do turismo aqui em Foz do Iguaçu. A gente vê a todo momento esse fluxo e agora, num momento de crise, a gente pode ver o incremento do número de visitantes, até em Foz do Iguaçu, em relação aos outros anos, até pela situação conjuntural. O dólar é mais caro, muitos brasileiros que poderiam estar viajando no exterior estão vindo para Foz do Iguaçu, pois nossos destinos nacionais, e Foz do Iguaçu é líder nesse trabalho. Além disso, também, a atração de visitantes de outros países com a questão da moeda do câmbio nos ajuda também significativamente. E, além disso, nós estamos sempre vendo a perspectiva de melhoria dessas condições. Hoje mesmo, tem um encontro importante lá em Florianópolis, o anúncio de novos voos para Foz do Iguaçu, que vão incrementar a nossa malha viária aqui, a oferta de voos, que ajuda também nesse processo de desenvolvimento, além, evidentemente, daquilo que se pretende fazer, através do governo do Estado, para a nossa região oeste, em especial a Foz do Iguaçu. Secretário, esses números, por exemplo, otimistas que nós temos hoje no Estado do Paraná, isso dá uma perspectiva de investimento para o ano que vem, principalmente para o interior? Nós temos, assim, já projetado para o ano que vem investimentos muito importantes. A área da saúde tem recebido recursos que são fundamentais. O Paraná tem se destacado em relação a outros estados no atendimento à saúde, apesar de sabermos que a saúde sempre é problema, porque a demanda é muito grande. Mas eu posso assegurar a vocês que o Paraná está conseguindo diminuir, enfim, a necessidade de investimentos na área da saúde na proporção que outros estados. Nós estamos fazendo todos os investimentos e isso tem se mostrado nos números. O Paraná vai investir em 2016 cerca de 12,4% do orçamento do Estado em saúde. O orçamento será de R$ 54,5 bilhões. Então nós vamos ter mais de quase R$ 7 bilhões de investimento em saúde para todo o Estado do Paraná. E o interior, evidentemente, que acaba levando a maioria desse recurso, até porque a capital tem convênios com o governo federal e tantas outras coisas. Mas não só nesta área, na área de infraestrutura, nós vamos ter importantes investimentos, Porto Paranaguá, rodovias, nós vamos ter investimentos na Sanepar, com obras aqui em Foz do Iguaçu. É um exemplo claro do investimento em saneamento no Estado do Paraná, a Sanepar atingindo indicadores muito importantes. E o Paraná avançando, a Coppel ganhando concorrência na área de transmissão, de geração. Uma perspectiva interessante e, evidentemente, que o interior do Estado do Paraná, ele será beneficiário de grande parte desse recurso, porque precisa ser retribuído ao interior com o que o interior tem feito para todo o Estado. A gente está passando por um momento, secretário, até hoje, o chefe da Dona Regional de Saúde, Ademir, esteve aqui por um momento difícil, por falta de repasse de verba do governo federal, situações que o município tem no hospital, que a gestão dele é complicada. E a gente teve a notícia hoje que mais uma quantidade de dinheiro o governo do Estado vai investir aqui para tentar amenizar um pouquinho a situação, é isso? É, o governo do Estado está procurando suprir também esse momento de dificuldade, o governo federal está com dificuldade financeira, todos sabem disso. E o governo do Estado tem procurado suprir isso dentro do possível, evidentemente nós temos que fazer a nossa parte, mas, às vezes, temos que ampliar isso para poder suprir a falta, e isso está acontecendo em Curitiba também, em outras cidades do Estado, de forma muito intensa. Mas o aporte... Esse é o maior problema das cidades, então, no Estado do Paraná, é a saúde? Realmente esse aporte de saúde? É, a saúde, ela, que tem um orçamento expressivo no Estado, e tem que cumprir, por determinação até constitucional, esse montante, ela tem feito um sacrifício enorme para poder suprir até essa falta de recursos que o governo federal tem deixado de passar para o Estado. Não só para os municípios, também para o próprio governo do Estado. Questão de 20 dias atrás, ainda o número que o governo federal, o governo federal devia para o Estado parar na área da saúde, era em torno de 500 milhões de reais. É dinheiro? É dinheiro. O senhor, passando por aqui, não posso deixar de perguntar para o senhor de política. Como é que está? A gente sabe que tem a organização do partido aqui, tem o próprio deputado Chico Brasileiro também. Como é que está essa questão do partido se organizando para o ano que vem? Como é que fica? A pergunta é, o deputado Chico Brasileiro vai ser candidato a prefeito ou não? Olha, o PSD tem uma característica, desde o seu nascimento, que é dar liberdade às suas sessões municipais para tomar as decisões que julgar conveniente. Nós sabemos que o deputado Chico Brasileiro tem nas pesquisas indicadores importantes de aceitação da população, e se a nossa sessão de Foz do Iguaçu, o nosso partido aqui em Foz do Iguaçu, achar que o Chico deve ser candidato e ele assumir essa postura, nós não vamos impedir, pode ser alguma, nós vamos deixar que a decisão seja da nossa direção municipal em Foz do Iguaçu. Prazer entrevistá-lo aqui na Rádio Cultura, eu sou o Igor Kramer. Queria fazer uma pergunta na linha da Cida Costa, mas no partido mesmo, esquecendo o Chico Brasileiro, falando sobre o PSD. Hoje, no cenário, como ele está organizado internamente? Sendo que, no papel do senhor, por exemplo, a gente sabe que os deputados do partido são contra, vão de contra ao governo que o senhor hoje está. Como que está essa linha dentro, internamente, o partido? Está organizado, está se reorganizando, como que está? Não, nós temos três deputados estaduais e temos deputados que estão na base do governo também. Nós respeitamos a individualidade, o deputado Chico, por exemplo, ele assumiu, buscou esse caminho e nós damos liberdade para que isso aconteça no partido. Nós estamos nos organizando aqui em Foz do Iguaçu, nós vamos ter uma belíssima chapa de vereadores. Ainda na semana passada, no último sábado, fizemos um encontro do PSD Mulher em Curitiba, foram dez mulheres de Foz do Iguaçu do PSD, a maioria delas candidata à vereadora aqui em Foz do Iguaçu. Nós estamos nos estruturando, nesse sábado agora, vamos fazer lá em Curitiba um encontro para tratar de plano de governo. A Foz do Iguaçu estará representada na nossa sessão do PSD aqui, tratando de uniformizar a montagem do plano de governo, as particularidades de cada município. Estamos trabalhando fortemente nesse sentido, vamos ter candidato a prefeito em Lombrina, Maringá, Cascavel, possivelmente Foz do Iguaçu, Guarapuava, Ponta Grossa, não achar a ponta de somos vice, e em Curitiba também devemos ser candidato a prefeito. O partido quer crescer, está trabalhando para isso, e o partido que não discute a eleição não cresce. Está certo. Secretário, eu vou agradecer ao senhor pela entrevista, porque a gente, Felipe, já está chegando com o programa aí, quase 5 para 5. Eu vou agradecer a vinda do senhor até o Estudo da Rádio Cultura, e por favor, vindo outras vezes, é nosso convidado aqui, que é um prazer falar tanto também, lembrar das ações de Foz do Iguaçu, das necessidades, falar um pouquinho do governo do Estado. Muito obrigada por ter nos atendido aqui na Rádio Cultura. Eu que agradeço o Cida, Igor e Lói, e dizer que é uma satisfação poder voltar à Rádio Cultura, que sempre nos recebeu com tanto carinho. Um abraço a todos. E nem, por favor. Está certo. Então, recebemos aqui com muito prazer, Eduardo Sierra, que é o secretário-chefe da Casa Civil, aqui conversando com os jornalistas.